Música A Supervia tem 20 milhões de reais de débitos inscritos na dívida ativa. A informação foi confirmada durante a audiência desta segunda-feira da CPI dos Trens, que questionou a Agência Reguladora de Transportes, Agetransp, sobre a suspensão de sanções aplicadas à concessionária a partir de 2014, com a justificativa da pandemia. O mais interessante, que está de calamidade devido à questão da Covid e da pandemia, foi 2020 e 2021. As multas que foram aplicadas em 2017 já eram para ter sido pagas. Quando veio essa resolução agora, 47, da Agetransp, opa, ficou uma maravilha para a Supervia, não preciso pagar mais nada. Então, todas as multas anteriores, tem multa de 2014, 2015, que estão alegando a mesma coisa, a resolução, a Agetransp 47. Então, espero que na próxima audiência pública, a Agetransp traga para cá uma planilha atualizada, que eu pedi que lhe encaminheça uma planilha dizendo quando é que começou o alto de infração. O aumento de 40% da tarifa proposto pela Supervia, que sairia de R$ 5,00 para R$ 7,00, A princípio suspenso pelo governo do Estado, a precariedade dos serviços, o não cumprimento de investimentos previstos no contrato de concessão, a falta de segurança e o furto de cabos também foram questões levantadas durante a audiência. Segundo o subsecretário de Mobilidade de Transportes, que preferiu não dar entrevistas, os dados apresentados pela concessionária em relação ao furto de cabos não batem com os dados apresentados pela agência reguladora. Já o presidente da Supervia falou sobre os prejuízos causados pelo furto de cabos. Dependendo do tipo de cabo, do tipo de equipamento e da quantidade, o estrago pode ser muito grande. Então, essa questão da proporcionalidade, quilômetros ou metros de cabo por tipo de ocorrência, não é uma relação direta. Vai sim da complexidade do que ela afeta e isso pode ter uma escalada maior se a gente continuar dessa forma. Para a deputada Lucinha, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o trabalho da CPI já vem surtindo efeito. Essa multa que a AG Transp aplicou agora através do governo do Estado, que foi o governador que falou, vamos multar, essa multa deu origem ao trabalho dessa CPI, que a multa foi agora de 29 de março. E a nossa CPI está funcionando desde 22 de fevereiro. Nós apresentamos aqui, durante as oitivas, a questão das 12 estações que estão comprometidas com a questão do narcotráfico. Nós apresentamos aqui que essa questão de furto de cabos não poderia se sustentar durante muito tempo, que não é só a questão do furto de cabos, tem muita mais coisa em relação à questão do sistema ferroviário que tem que ser impactado, que tem que ser reformulado, como a questão dos dormentes, dos próprios trilhos, a questão das subestações. Então, é uma série de questões que a CPI está dando oportunidade aqui na casa de demonstrar fragilidade, tanto do governo quanto da própria Jesus Trump, que é uma agência reguladora que deveria fiscalizar e não fiscaliza nada.